Eu, Fernando Lemos, mandatário Regional para a Juventude, apoio Pedro Santana Lopes fundamentalmente, por três razões. A primeira é porque estou convicto que é a pessoa certa para unir o partido. É a pessoa certa para levar novamente o nosso partido para uma linha vencedora. A segunda razão é porque Pedro Santana Lopes é amigo da Madeira. É uma pessoa que defende os interesses dos madeirenses. Vejamos algumas causas, como o Centro Internacional de Negócios, como também o novo hospital. A terceira razão é o facto de apostar numa equipa nova. Uma equipa com ideias frescas, uma equipa com vontade e uma equipa que fundamentalmente irá fazer muito mais pelo nosso partido. . Legenda Adriana Zanotto